O anúncio do Lelê. O time dos cinco times que disputam o título, quem tem a tabela mais fácil a partir de agora é o Grêmio nos próximos duas rodadas. Eu falei. O Lelê falou isso aí. O Grêmio pegou dois times nas outras rebaixamento em casa. Mas o campeonato é o seguinte, eu falei isso aí com o Lelê enquanto o Grêmio tá jogando com o Ceará. O Grêmio pra mim é o melhor time do Brasil. O melhor time do Brasil é o Grêmio. Pela bola que joga e pelo tempo que está junto jogando. Depois eu boto o Palmeiras e depois o Mitsui é todo mundo japonês. Uns três ou quatro times ali no mesmo padrão. Tem o Cruzeiro que tá meio que fora do Brasileirão. O Flamengo às vezes joga muito bem. O Inter e o São Paulo são agradáveis surpresas nesse campeonato. Agora o Grêmio é o melhor time do Brasil. O Grêmio deu um rim pra ganhar do Ceará. Um rim. O Grêmio se matou com o time titular pra ganhar do Ceará. Não pode no Sushi então, né? Teve duas vezes atrás, tem a virada, tem todo aquele processo. Ou seja, é um campeonato equilibrado, cara. Por mais incrível que pareça, é óbvio que tem times tanto equilibrados que estão faltando 12 rodadas. 12. 12 ou 11, 12 ou 11, 12 ou 11. 12, 12, 12. 12 rodadas e tem cinco times que podem ser campeões. Pera aí, vamos ver. Então, ou seja, é um campeonato que tu pega um time... São 38, 26, 12. Então, olha, quando tu pega a tabela e fala assim, ó, a tabela tá mais fraca, não tá mais fraca. Não tá mais fraca. Mas não foi isso que eu falei. Tem que fazer um parênteses nisso, que é o momento do time que tu pega. Por exemplo, o Ceará... Foi o que eu te falei, né? Sim, sim. Mas é que tu falou... Ou te pegar o Atlético Paranaense e uma cara de pescoço. Então, aí tu fala, ah, não, pegou o Ceará da zona do rebaixamento. Tudo bem. Mas quando é que ele pegou? Ele pegou na melhor sequência do Ceará. Na melhor fase do Ceará, é. Em que ele não perdia, que ele... No pós-copa, que dá pra separar, né? Antes, pós-copa, porra, parou um mês o campeonato. No pós-copa, ele tem uma das melhores campanhas. E não é mentira, ele ganhou do Flamengo, do Corinthians. Ele realmente tá fazendo uma campanha... O Flamengo não maraca, né? Com o maior público do ano. Exatamente. Então, tipo assim, era uma carne de pescoço. Não seria fácil como não foi. Não, e cara, a organização do time do Ceará, cara. Não, ter parido uma bigora não era uma coisa de... Não, um jeito com os gols do Ceará, cara. Olha o que foi o segundo gol do Ceará. A troca de passas, a inteligência. Não, o tal do Quixadá, que ele é um saco. E sabe o que eu acho que o Ulisca deve ter falado antes do jogo? Perderam o problema porque falharam numa coisa que eles não vinham falhando, que bola aérea. Tomaram dois gols de cabeça. E o Grêmio acabou tendo uma falha também. Eu acho que o Ulisca, antes do jogo, disse assim para os caras, cara, a chance da gente ganhar aqui é muito pequena, mas se a gente jogar bola, se a gente propor o jogo aqui, a gente pode ter algo inesperado. E realmente, cara, vamos combinar. O Grêmio teve que duas vezes buscar para daí sim fazer a virada. Mas eu gostei do comportamento do Grêmio durante os 90 minutos, sempre buscando, querendo demais. E aí saudá-lo a Nel Messi, né? Que fez gol pela quinta competição diferente nesse ano. E se Deus quiser, vai fazer em seis competições. Eu estou vendo coisas boas para o Grêmio nesse ano. O Grêmio é um time que vem formando um time há bom tempo. E sim, luta por todos os títulos, né? Estava bem na Copa do Brasil, foi eliminado para o Flamengo. Aliás, foi eliminado por um segundo tempo terrível na arena. E a gente fala sempre aqui no programa, esse é o problema de um campeonato de mata-mata. Um tempo errado está fora. Qual foram as competições que o Luan fez gol mesmo? O Luan fez em todas que ele jogou esse ano. É? É. Não lembro. Não, só para recapitular. Não, estou te ajudando. Estou recapitulando. Gauchão, Recopa Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. A Recopa... Lá. Quem tem mais gols no Brasileirão? O Klaus ou o Luan? O Luan tem um gol. O Luan tem um gol. Depois de quantas rodadas? 26. Ah, tá. Bom, e aí tu queria saber... Entramos na flauta. Tu sabia o número de rodadas na hora se instantânea, mas daí não sabia... É que... Não faz de outro, rapaz. A gente senta, cara. A gente passa a semana inteira anunciando a 26ª rodada. Aí chega no final de semana e ele fica impressionado que eu sei que é a 26ª rodada. Que loucura isso! É um choque, né, cara? Por exemplo, como é que ele sabe? Tu sabia, por exemplo, que o Inter tem 11 pontos oriundos de erros de arbitragem hoje? Esse número tu sabe? Tá errado esse número. É. Tá errado esse número. Tá errado esse número. Me ajuda, então, a corrigir. Não, é que eu quero que tu complete a informação aí. Quantos pontos o Inter perdeu por causa de erros de arbitragem? Tá, me diz então. Me ajuda a completar agora. O Inter ganhou, por exemplo, um jogo de 3x0 e tem um erro de arbitragem. E aí? Conta? O Inter ganhou de 3x0 e teve um erro a favor do Inter. Tu conta. Aí seria 2x0. Conta, 3x0 ou não conta? Aí não conta, né? É, acho que é erro direto. Ontem seria 1x0 pro Corinthians. É, mas tudo bem. No roubo do primeiro turno contra o Palmeiras no Pacaembu, ninguém fala. Contra a América Mineira, ninguém fala. O sistema azul vale. O gol ilegal contra o Corinthians ontem, a gente deixa pelo pênalti. Contra o Corinthians. Não foi ilegal. Que mudaram a regra do impedimento. A gente deixa, Potter. Tem que ter mais de 3x0. Eu não vou falar. Tem que ter 5x0 impedidos pra estar impedidos. Eu não vou falar sobre isso. Ontem era tanto cara impedido que teve mais pênalti não marcado pro Grêmio. Aliás, teve menos pênalti marcado do que cara impedido. Eu não vou falar sobre o 2005. Você não viu o Twitter do Bola, né? A imagem clara de por que os 4x0 tinham condições, né? Não vi. Tinha um hábito atrás da linha ali. Aí abre o rético do Corinthians. Mas só o seguinte. Ele dava a condição. Esse erro a favor do Inter contra o Corinthians. Mas vamos deixar pelo pênalti inventado pro Corinthians no quebrado 2016. O legal é que na rodada passada o Corinthians fez um gol impedido. Me dá um tweet retro. Ah, é? Me dá um tweet retro. Cara, viu os corintinos ontem reclamar de arbitragem? É muita cara de pau. Prioridade, tweet retro. O passado te condena. Tweet retro. 11h19 ao vivo. Serate, seu paladar reconhece. Experimente as novas linguiças saborizadas. Serate Adams. No dia 13 de março de 2011, com uma bola de cristal, fazendo o Lelê de Obaluayê, o pai de santo que estava prevendo o futuro sete anos antes. Em março de 2011? Em março de 2011, Lelê vai ao Twitter, arroba Lelê ou Lelê. Que horas? Que horas? Às 4h48 da tarde. Ah, sobre, né? Ah, achei o Damião impedido. Reticências. Cara, mas o pior, o pior, se você entrar no Twitter agora pode dar RT, tá valendo. O pior de tudo. Eu não faria isso, eu acho o canalizinho. Não, cara. Mas se você entrar no Twitter agora e der RT. É que assim, é que ontem na hora do gol. É um tweet retro que mostra o caráter do Lelê. É que na hora do gol, ontem, na hora do gol, antes do replay, eu falei, eu estava vendo o jogo com o meu sogro. Em 2011, o Damião estava no melhor momento da vida dele. Estou te defendendo, Lelê. Estou te defendendo, Lelê. É a terceira vez que eu tento fazer uma frase, eu não consigo. É absurdo isso. Silêncio. Obrigado. Ontem, na hora do gol do Inter, eu falei, na hora, antes do replay, meu sogro. Está impedido. Segue o programa, Lelê conseguiu falar. Mas temos um tweet retro de novo. Já, Lelê. Eu quero ver. Está muito bom isso aí, cara. Vai. Para a Serat. Seu paladar reconhece. Experimente as novas linguiças saborizadas a Serat. Ele estava nos melhores da... No dia 31 de agosto de 2013. Arroba Lelê, o Lelê, às 8h23 da noite. Aqui já tinha tomado uma coisinha. Não, e o Damião já não era mais do Inter. É que esse é um clássico. Esse é o bullying. Isso aqui é bullying. Isso aqui foi o bullying que eles sofreram. Deixa ele falar. Ele tomou uma cerveja artesanal chamada Coragem nesse dia. Vai, vai, vai. Dar RT em tweet meu dizendo, abre aspas, líder, fecha aspas, é barbada. Difícil mesmo é twittar, abre aspas, campeão, fecha aspas, reticência. Pô, e esse tweet aí ficou vivo por cinco anos. É? Sabe o que é cinco anos, Adas, na vida? Por isso que eu estou dizendo. Tu não está na Atlântica cinco anos. Me diz como é que é encaminhar uma taça no WhatsApp, então. É o bullying. Encaminhar uma taça? Não fiz isso ainda? Não. Não, se vai ligar o chão, como vocês comemoraram, eu já caminhei. Ah, não vale, gauchão? Não, vale. Tá, tem que falar para os caras das fotos do Grêmio lá. Não, só um pouquinho. Vou ligar para os caras das fotos do Grêmio. Pode falar, Lucas Webel aí, meu bruxo. Ô, Lucas. Vou ter que refazer tudo aí, meu. Não, não, não vale. O Adas diz que gauchão não vale mais. É uma confusão, cara. Potter, eu quero... Galvão. É uma confusão aí. É muito boa. Quinta-feira vai abrir sol. Fechou. Galvão. Olha só. Agora eu quero... Falou, Galvão. Falou, Galvão. Eu quero pegar o mesmo. Eu quero pegar o mesmo. Mas é sério, que o argumento acabou. O mesmo assunto, tá? De erro de arbitragem, que o Adas trouxe a informação que o Inter tem 11 pontos de erro de arbitragem. Eu quero que o Adas me diga quantos erros de arbitragem aconteceram nesse campeonato a favor do Grêmio. Bah, cara. A gente pode ir atrás pra fazer o lance bonitinho. Eu quero saber também. Mas eu não sei agora. A favor ou contra o Grêmio? Os dois. Eu não gosto muito de números, essas coisas. Não, mas vamos a favor. O Grêmio parece provocar. É que se eu depender dos meus colegas dessa bancada gremista, que nunca tem erro de arbitragem contra o Grêmio. Não, a gente é prejudicado constantemente, né? Não, não. É uma máxima. Mas a favor não tem nada. Não, teve um a favor que foi o perito do Jeromel Gondos Santos. Aquele foi pênalti. Não, aquele não é pênalti. Aquele é... É um pênalti, tipo o que fizeram com o Cortez. É pênalti e expulsão. O do Cortez. Ó, viu? Pra justificar um erro, tem... Não, não. O Cortez foi muito, muito, muito menos pênalti do que ele lá. Por favor. Nossa senhora. Tá ligado que no Grenal... O Cortez mal toca no ombro dele e ele cai. O Jeromel dá um rapa no cara. O Grêmio não teve um pênalti não marcado nessa última partida. Agora contra o... A bola bateu na mão do Sagueira, que não é pênalti, cara. Teve. Ô, meu, no Grenal... Bate na mão do Kahneman, não é? Bate na mão do Kahneman, não é? Se bater na mão é pênalti, ponto. Tá bom. A gente sabe. Na mão do Grenal lá teve um dos pênaltis. Fala, Duda. Fala, fala, fala. Não, é que no Grenal, eu acho que o... O Nico Lopes, eu acho que puxa o Ramiro num lance idêntico ao pênalti do Cortez. E ele até amarelo levou, se eu não me engano, mas ele deu a falta. Mas só que foi no meio do campo, entendeu? Aí é mais fácil de marcar. Que é aquela regra dos juízes, né? Dentro da área é difícil de marcar. Regra dos juízes. A real é que a arbitragem é muito ruim. É, eu ia falar isso aí. Você vai fazer uma soma pra lá e pra cá, a diferença de pontos ganhos é um, dois, três pra todo time. Porque todo mundo tem a favor. O problema é que tem um silêncio, né? Quando tem a favor é um silêncio puro. Eu acho assim, ó, de verdade. Acho que erros acontecem, tá? Eu fui pro Twitter e xinguei os caras do Palmeiras naquela segunda partida, agora aí. Xinguei ontem, silêncio, relax. Toma quieto, é. Não é que... E assim, ó, erros e erros. Ontem, tá? Eu não vou nem entrar. O Lelê vai ficar bravo. Mas é que quando é quatro impedidos, é tipo, tu escancara, tu dá uma lupa no erro, sabe? Quando é um cara que tá a um metro, dois metros, às vezes tu, poxa, o cara não viu, passou. É a mesma coisa que o pênalti do Jeromel tava na cara do rápido. Tu não entende por que que o cara não dá. E um bandeirinha pra errar. E um bandeirinha pra errar quatro impedimentos. Ele tem que ser muito ruim. Ele tem que ser muito ruim, velho. E o cara de fundo não serve pra posição, né? Aquilo ali só teve um pênalti marcado. Só um lance do Brasil. Não, no Grêmio, o Alisson é derrubado num jogo contra o... Ah, foi a pouco. O cara de trás que dá o pênalti. No Inter e Chapecoense, a mão do Cuesta, quem dá, o cara de abrigo atrás. É verdade. O cara de taquetel deu o pênalti. Agora outra coisa, depois do gol mal, gol não anulado do Inter, gol válido, cara, o juizão deu tudo pro Corinthians. Levantar a bola lá do Corinthians, falta. Tem uma conversa muito boa, o Henrique fez muito bem. O Henrique ele faz qual? O Henrique fala assim, cara, tinha quatro impedidos. Aí o juiz assim, quatro? Mas aquilo não era do juiz, né? Não, não é do juiz, né? Não, mas aí tu sabe, né? E o cara já entra com aquela pressão, né? Não, e ele até fala, o cara que deu, aliás, não deu, que é o Bandeira, não tava na conversa. Era só o árbitro. E ali, geralmente, o lance de impedimento é o lance do Bandeira. É do Bandeira, claro. Ó, tem tweet retro aí? Já? Caraca. Tá nelé, melhor tu fazer uma pesquisa do intervalo aí. Ah, que preguiça. Vai, é bom, é bom. Repete se aquele que você deu, que é bom. Tweet retro. Serati, seu paladar reconhece. Vai direto na linguiça de limão siciliano. Essa é quente. E não é pra abrir o churrasco, é no meio do churrasco. Serve lá no meio do churrasco. Vai. Cara, eu gosto demais desse programa, de verdade, porque a gente tá entre amigos aqui, né? E amigo não perdoa, né? O que mais? Então, deixa eu dizer pra vocês que no mesmo dia, 13 de março de 2011, alguns minutos depois, às 4 horas e 53 da tarde. No mesmo dia do meu tweet. Exatamente. Aquele do Damião, o primeiro. Só relembra o primeiro. O que ele falou no primeiro? O primeiro, ele botou aqui. Achei que o Damião estava impedido. Cara, é genial isso, cara. Mas aí, gente. Há sete anos, cara. É uma barata. Há sete anos. O tempo que se usava a hashtag do Dacarby. Ele botou a hashtag. O jornalista e agitador cultural Luciano Potter. Arroba Luciano Potter. No mesmo jogo, Potter. Damião faz gol. Damião faz gol de todo jeito. Como eles gostavam de abrir aspas, né? Abre aspas. Até impedido, não. Feio é não fazer gol. Fecha aspas. Vírgula. Maravilha. Vírgula. Dada. Ponto. Faz gol até impedido. Hashtag Damião. Caráter não encontra em qualquer lugar. Não é qualquer timeline que tem tará. Não é qualquer arroba. Vamos achar um tweet teu dizendo que o jogador do Grêmio está impedido. Nunca. Pois é. Isso é muito bom, velho. Vamos achar. Vamos procurar um tweet do Adam dizendo que o Michael não pode ser campeão. Ele é capitão do Grêmio. Eu vou ver se eu acho isso. Pode. Eu vou ver se eu acho. Que não é possível. Não devem achar do fim do ciclo do D'Alessandro aí também. São 11 horas e 26 minutos e o Adams agora tem um recado para dar para a gente. Olha só. A pia vazou. A elétrica pifou. É melhor chamar o Trider. No Trider você contrata os melhores profissionais de Porto Alegre para o serviço que você precisa. São 7 categorias de serviço. Hidráulica, elétrica, climatização, pequenos reparos, montagem de móveis, limpeza e fretes. Você seleciona o serviço que precisa e recebe orçamentos em até 24 horas. Aí é só comparar os preços e avaliações dos profissionais e escolher o prestador que você preferir. E o melhor, você só paga depois que o serviço for realizado. Você ainda tem garantia de serviço, atendimento 24 horas, paga com cartão de crédito e pode pedalar em até 6 vezes sem juros. Use o cupom BOLA NAS COSTAS. Tudo junto. BOLA NAS COSTAS. Tudo junto. E ganhe 20 reais de desconto no primeiro serviço. 20 pila no primeiro já, né? Exatamente. Eu usei no último sábado agora e ganhei desconto. Já meteu 20 pila. Baixe o aplicativo Trider e contrate os melhores profissionais de Porto Alegre. Precisou? Chamou? Resolveu? Aliás, deixa eu só fazer um convite para a galera. Não interroga aí, está falando de caráter. Vai lá no arroba Rodrigo Adams e olha um videozinho que eu compartilhei de uns torcedores gremistas que estavam em Tucumã. Aquilo é muito bom. A gente fala no programa aqui. Aquilo é o BOLA NAS COSTAS. Aquilo é o BOLA NAS COSTAS. Potter, tem um cara de pergunta assim, ó. Calma aí, deixa eu só fazer uma coisa que eu não fiz ainda. Vai. Uma pergunta para ti. Banda. Bom dia, Duda. Aviso, Potter, que se gauchão é título, corneta dos 15 anos nunca existiu. Essa é uma boa. É. Essa é uma boa. É uma boa lembrança do nosso... Cara, deixa eu só lembrar uma coisa. Vamos lembrar todo mundo. O que tem que lembrar aqui no programa é que o programa BOLA NAS COSTAS, quando o cara entra aqui, e o cara aceita o Estatuto do BOLA NAS COSTAS. E no Estatuto do BOLA NAS COSTAS, os títulos importantes são eles. E são poucos, hein? Dois pontos. São eles. Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Eu digo para tocar flauta, tá? Para sair da fila. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores América, Mundial de Clubes, Sul-Americana e Recopa. São seis títulos. O regional a gente agradece. A gente acha muito legal o regional, a gente acha o Grenal muito importante. Agora, para sair de fila, é isso. O gauchão é legal quando a gente ganha no Grenal, né? Vamos combinar. Aí vale. Eu acho que os clubes construíram uma história tão consolidada nos últimos 20 anos, 30 anos. Na boa, velho. Virou café pequeno mesmo, se tu jogar no gauchão. E cresceram as outras competições, né? Exatamente. Na década de 70, o Inter botava time reserva na Libertadores para jogar Grenal no gauchão. Em 2017, o Grêmio fez isso. Fez isso. E ganhou. Ganhou. Bom, a gente já volta com mais. Em 2017, não ganhou. Em 2017, não, né? 11h29, agora a gente já volta com mais. Bola nas costas, transferência PUC. Faça a sua e garanta condições especiais. E Clínica Balestro, cirurgia laser para a sua visão. Já voltamos. Se você tem entre 10 e 90 anos... Eu tenho 94! Essa é a sua rádio. Clínica Balestro. É bom! Ministério da Cultura e Vivo apresenta um anime extreme. Lucas Lira, Nomegusta, Sangado, Choque de Cultura, Piúde e muitos outros artistas te esperam. Anota aí, dias 20 e 21 de outubro, na Fierx. Concurso cosplay, balada K-pop, espaços temáticos e atividade durante todo o final de semana. Garanta já o seu ingresso nas lojas Multissom credenciadas ou em animextreme.com.br. Anime Extreme, o maior evento geek do Sul do Brasil. Realização Ministério da Cultura e Governo Federal. Democracia Cristã. Minha primeira ação como Presidente da República será compra da casa própria com 100% de financiamento e zero de entrada. Esta ação terá três resultados imediatos. Casa própria para todos, saindo do aluguel, enorme crescimento da construção civil e do mercado imobiliário e geração de milhões de empregos. Sinais, fortes sinais. Oi, aqui é o Arthur Gubert. Quer viver uma experiência inesquecível? Então se liga nessa dica. Pacote SXSW da Atlântida. Um pacote completo para você conhecer as ideias que vão moldar o futuro. Junto comigo e o Luciano Potter em Austin, no Texas, de 8 a 17 de março. Garanta seu lugar nessa viagem. Segundo lote até setembro. Consulte opções de parcelamento, valores diferenciados para grupos e pacote sob medida em SXSWAtlantida.com.br. Realização 5TI Viagens e Atlântida. Atlântida. Sabe qual é o melhor jeito de voar pelo Brasil? Com a Azul, é claro. Só a gente tem espaço azul para você esticar as ternas e voar com muito mais conforto. Bateu a fome? Temos snacks e bebidas à vontade e de graça durante o voo. Para passar o tempo, uma tela HD só para você com TV Sky ao vivo. Acesse voiazul.com.br. Ligue 4003-1118 ou consulte seu agente de viagens. Azul, você lá em cima. Time do 13! Por um Rio Grande justo, vote nos candidatos do PT. David Almança, 1310. E aí, galera? Eu sou David Almança, candidato a deputado federal. Fui beneficiário do Bolsa Família para a UNE Minha Casa Minha Vida. Quero ser o deputado que, com a força da juventude, enfrenta aqueles que tentam tirar os nossos direitos. Por mais que eles não queiram, o novo sempre vem. David Almança, 1310. David Almança, 1310. Time do 13! Atlântida! Scove os fios antes de lavá-los para ativar a circulação. Evite água quente, pois remove a camada protetora do fio. Hidrate toda semana para manter ele saudável e brilhoso. Oferecimento InBeauty. Beleza vem de dentro. Acesse belezavemdedentro.com e saiba mais. Promoção, abriu, achou, ganhou. Comprou skin, peça tampinha. Se for premiada, você ganha outra skin. Tá, 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 tá com tampinha premiada. Consulte, certificado de autorização, caixa e regulamento no site. www.abriuachouganhou.com.br Beba com moderação. Atenção, iluminatis! Tá chegando no Rio Grande do Sul. A loja de departamentos mais completa do Brasil. Sim! Tô falando dela mesma. A van. É cama, é mesa, é banho. Eletro, moda, produz pra casa. Tira o cartão, coloca o cartão e pague até 10 vezes sem entrada e sem juros. São mais de 100 mil itens pra fazer a sua mascada render. E tem mais! Estacionamento inteiramente gratuito. A van. A loja mais iluminatis do Brasil. Em breve no Rio Grande do Sul. A planque da querida. Som de aplausos parece igual ao de chuva. Mas não é. É assim com o Banri Compras também. Parece um cartão igual aos outros. Mas é um cartão único. Só com ele você paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados vero. Sem juros e sem anuidade. Peça sempre para pagar com o Banri Compras. Assim como igual ao som de chuva. Só o som de chuva igual ao Banri Compras. Só o Banri Compras. Aqui é o Sartói. Vote nos candidatos a deputado federal. Coligação Rio Grande Vencedor. PSD. Eu sou Darley 5501. Não esqueça, Darley 5501. Nosso voto é o caminho para a mudança que queremos. Alexandre Apel 5500. Rejane Webster de Carvalho, produtora rural, advogada. Não se engane. Vote na Rejane 5508. PSC. Paulo Mancia, pela Família Gaúcha 2000. PMN. Ana Cláudia, 3333. Acredite, vem com a gente. Atlântida. Confira um passo a passo de como instalar um chuveiro elétrico e garantir o seu banho sempre quentinho. Primeiro, desligue a corrente elétrica e o registro de água. Vede o cano de entrada de água com a fita veda rosca. Em seguida, encaixe o chuveiro e gire-o para prendê-lo. Agora, conecte a rede elétrica ligando cada fio a cor correspondente e fixando com fita isolante. Quer conferir mais dicas como essa? Acesse o blog do Trader. Precisou? Chamou? Resolveu! Meu querido, há mais de 100 anos Olina mantém nosso bem-estar quando exageramos nas refeições. Agora, quando os exageros são comentários indiscretos ou desrespeitosos, quem pode devolver o bem-estar é tu mesmo. Então, quando bater um desconforto desse tipo, mande logo um... O que é isso, meu querido? Olina, seu bem-estar natural. Olina é um medicamento que o seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico e leia a boca. Atlântida Só na Caoa você compra seu veículo seminovo hoje e só paga a primeira parcela em fevereiro de 2019. É isso mesmo. Compre seu carro agora e comece a pagar só no ano que vem. Tudo isso com taxa de financiamento a partir de 0,80% ao mês e entrada parcelada em até 10 vezes no cartão de crédito. Oportunidade assim é só na Caoa Seminovos. Consulte condições em caoa.com.br e aproveite. No trecho, a vida vem primeiro. Rosseto e Olívio governaram juntos e enfrentaram a crise. Naquele tempo diziam que não teríamos dinheiro sequer para pagar o funcionalismo. Nunca atrasamos nem parcelamos salários e ainda investimos em saúde, educação e segurança. Não é fácil, mas quando tu tem compromisso claro, as coisas funcionam, as coisas acontecem. Eu estou preparado para tirar o Rio Grande dessa crise, pagar os salários indígenas e retomar desenvolvimento para o Estado do Rio Grande do Sul. Rosseto e Olívio governador. E deixe seu final de semana muito mais gostoso. Serat, seu paladar reconhece. Chegou! Nos clássicos do pagode, no boteco do genio do lado, domingo uma da tarde. Atlântida. 11h38, este é o Bola nas Costas. De volta, a transferência PUC faça a sua e garanta condições especiais. Clínica Balestro, cirurgia laser para a sua visão. E quando tem tweet retrô, é para Serat. Seu paladar reconhece. Experimente as novas linguistas saborizadas. Serat, hoje o time titular do Bola aqui é o Potter, Duda Garbi, Magro Lima, Lele e Adams. É tweet retrô? Sim. O passado te condena. Felicidade de cara, hein? Tweet retrô. Para Serat, vai. Ainda sobre a polêmica do Adams, que usou um tweet meu de 2011 para falar da condição ilegal de Damião no gol ontem, a audiência rapidinho já mandou um tweet do mesmo Rodrigo Adams aqui, no dia 19 de abril de 2011 também, né? O abril e março de 2011 foram muito bons para o Twitter. 21h53, óbvio que o jogo já estava rolando, independente de qual seja o jogo, aqui está Rodrigo Adams dizendo, não estava impedido. Que crime esse árbitro está fazendo? É verdade, Inter-Emelec, lá era um gol do Emelec, Glorioso Emelec. Glorioso, o Glorioso semifinalista da Libertadores de 95. De Goiaquil, cidade que eu tive o prazer de conhecer ano passado na Vitoriosa. Não me fala mal do Emelec, porque ele foi na semifinalista da Libertadores de 95. O Grêmio jogou duas semifinais com o time de Goiaquil. É verdade. Em dois caminhos vitoriosos da Libertadores. Exatamente. Porque lá em 83 não tinha semifinal, era triangular ou quadrangular, né? Vamos lá, seguindo o programa. Cara, tem alguns assuntos que a gente não falou ainda, né? Primeira coisa, o Inter em seis pontos ganhou um ponto. Ele é saindo ganhando nas duas partidas e deixando ou tomar virada como Chapecó e errando pênalti depois, desperdiçando ponto. E ontem saindo ganhando de novo e tomando gol ali e não conseguindo encontrar futebol. Mas ontem ficou muito claro que o Leandro Damião é titular, né? Ninguém tem dúvida disso mais. Não é errando pênalti, não é errando pênalti. Tem várias jogadas ali de passe, de troca. O cara que tá saindo com a bola. Não tem essa aí. Ainda fez gol ontem. Tá tudo beleza. Então, tipo... Absoluto do Inter. Eu acho que realmente o Inter ontem pecou um pouco ali pela falta de entrosamento, principalmente da zaga no início do jogo. Foi um horror, assim. Parece que os caras estavam meio desligados. O Inter quase tomou um gol com 30 segundos de jogo, que é literalmente um gol que seria... Falha de comunicação. Falha de entrosamento mesmo. Uma defesaça do Lomba, né? Não, não, não. Essa aí é uma que o jogador... Dá um taquinho por cima. Ah, sim. Um cara espera o Lomba, o Lomba espera o Emerson, espera o Lomba, o Lomba espera o Emerson, e um cara chega por trás e dá por cima. Mas no gol de escanteiro, quem tá marcando o Romero é o Damião. Tudo bem, só que o Romero... Aquela encostadinha do primeiro pau, né? O Romero deve ter 1,70m e o cara que fez o gol deve ter 1,68m. Não dá pra esses dois caras cabecear sozinhos na zaga, né? Não dá, não dá. Ficou todo mundo olhando depois da cabeçada do Romero. Em escanteiro, ele não é legal falar zaga, porque todo mundo vai lá pro sistema defensivo, entende? Não são só os dois caras que estão lá, todo mundo tá ali marcando alguém. É verdade. E quem tá no Romero é o Damião. O Romero é o Damião. Um outro caso também é o seguinte, o Luan ontem... Ontem, desculpa. Ontem, né? Foi ontem de manhã, né? Que faz tanto tempo que já aparece, né? O Luan ontem acabou o primeiro tempo, ele foi um dos jogadores mais vaiados da história da Arena. É isso que aconteceu. O som da Arena era isso aí. É porque ele tava preguiçoso, babá. Ele, quem viu pela TV, que é o meu caso, ele perde uma bola no meio campo e faz com que o Renato peça pro banco e aquecer. O Renato fica tão puto com isso que ele vai pro banco e fala que vai no banco e aquecer. Mas isso no primeiro tempo. Primeiro tempo. Os caras saem no banco pra aquecer no primeiro tempo. Sabe o que que incomoda, velho? Porque assim, isso não é uma pauta de hoje, tá ligado? Ontem foi o estopim, assim. Essa é a real. Porque há quanto tempo eu já vim falando aqui no Bola que eu não gosto de às vezes estar no estádio e aí uma posição minha, eu, opinião minha mesmo. Você é, que é a tua opinião. Não, é porque às vezes tem os caras que dizem assim, ó, mas quem é tu pra falar? Eu tô falando a minha opinião, ponto. Eu não gosto de assistir jogo perto de cara que fica, ah, não sei o quê. Ou tu é ponta firme e joga com o time, ou o seguinte, fica no sofá da tua casa e não vai pro estádio, velho. O que aconteceu ontem com o Luan é um crime. O nosso maior jogador, o maior artilheiro da arena, o cara que faz gol em todas as competições, o rei da assistência, foi o melhor jogador do continente sul-americano, campeão olímpico, multicampeão com o Grêmio, e os caras se convaiando, Luan, não tá jogando... Sabe, desculpa. Deixa eu terminar. O Luan não tá vindo numa boa fase? Não. Em relação a ele mesmo? Não tá, cara. Mas o cara que é diferenciado sempre tem crédito a mais, ainda mais se esse cara tem a capacidade de fazer o que fez ontem e calou a boca. Porque é isso que o craque faz, ele tem personalidade e tenta. Ele tentou e fez o gol. Dos três gols do Grêmio, tem uma assistência do Luan e um golaço do Luan. É isso. Isso faz com que ele seja o craque do partido. Só pra não dizer que eu cortei o Lele, o Lele ia dizer o seguinte, mas o Luan não tá vindo bem, eu sei disso. Não, não é isso que eu ia dizer, é que tu falou que ele faz gol. Não, e o primeiro tempo dele também não foi bom. Não foi. Apesar da assistência de escanteio, né? É que eu não concordo com tudo isso, só que não se vai jogador nos 90 minutos. Eu não vi o jogo ontem, eu só ouvi o jogo do Grêmio, porque eu tava numa função com a minha filha de carro, então eu só ouvi. E o barulho realmente da vaia na transmissão do Gaúcho era muito forte, quando o Luan perdia a bola e tal. E aí tu falou que, ah, porque ele faz gol em todas as competições, só que até ontem ele não tinha feito nenhum gol no Brasileirão. Mas dá um monte de assistência, cara. Mas isso que eu quero dizer, cara. Só um balanço. Deixa eu concluir. O torcedor que vai a campo, tem um monte. No Beira Rio é igual. Os caras se sentem no direito de vaiar jogador. Não interessa o jogador. E principalmente se é garoto. É inacreditável. O Gaúcho é assim, o torcedor colorado, o torcedor gremista é igual. No Beira Rio é exatamente igual. Às vezes os caras vai, um cara que tá, sabe, que tá bem. Agora, semana passada mesmo, cara. Eu li no Twitter ali os caras dizendo que o Damião, depois que errou o pênalti, que o Damião é um dos piores centroavantes da história do Inter. Cara, o Damião é um dos dez jogadores que mais fez gol na história do Inter. Vai ter mais cem gols, cara. Saga? Pelo amor de Deus, cara. Mais cem gols. Só que eu acho que é isso. Precisa uma mudança de comportamento, que é principalmente, assim, essa história de ir pro estádio, cara, e ficar meio que corneteando pra botar a sua tese à prova, é horrível, cara. Ah, não, eu lamento, mas não muda. Não, mas eu vou morrer gritando com essa daí, é que nem eu e o Simple Minds, a Live and Kick. Mas vamos lá, vamos dividir o jogo, tá? Primeiro tempo, vai mal. Ah, tem um gol de assistência, assistência de escanteio, agora tá parada, é mais fácil dar essa assistência. Apesar de muita gente não saber cobrar escanteio, o Luan sabe. Pô, ele fez um escanteio contra estudiantes, o gol do Alisson foi o Luan também, cara. Que é uma falta. Não tem, não é uma preguiça, cara. Ah, eu já cansei de falar disso. Dá uma preguiça. Tá, beleza, mas agora eu vou perguntar pra vocês, o Luan tá jogando bem o primeiro tempo. Não tava. Agora só vai lendo dentro do campo. Não tava, só que, meu, não adianta. Mas ele não vem numa fase boa, mas ele não quer isso, ele não precisa lavar o cara. Não adianta daí o cara dominar a bola. Sim. É isso, velho. Tá, beleza, então tá, vamos lá. Que avaiar depois do jogo, meu, sotria a favor, quer ir lá cobrar do cara, vai cobrar o cara. Mas tem a questão de que ele é perguntado sobre isso, Luan. Aí tem a polêmica da pergunta. Só que a maneira que a pergunta é feita não foi legal. Como é que foi feita a pergunta? Primeiro ele já saiu decretando coisas e o Luan não gostou, ele tendo o direito de não gostar. E ele escolhe pra quem que ele quer dar entrevista. Tá todo mundo certo. Tá todo mundo certo. Só que o seguinte, ó, a vaia que o Júlio, o Júlio se referiu, era sobre o lance do escanteio e a torcida do Grêmio não tava vaiando, Luan, aquela hora. Tá, mas você teve uma ou não teve uma vaia, cara? Teve, mas não naquele lance, que era aquele ali que ele tava se referindo e é isso que o Luan ficou louco. Mas eu acho que o que o repórter, ele fala é o que tava acontecendo. Tanto que eu tô dizendo que teve vaia, mas aquele lance ali que estão dizendo, olha só o estádio agora, não sei o quê. O melhor do... Não era pro Luan aquilo, era pro goleiro que tava fazendo cera. O que se tira da seleção? Que o Luan respondeu dentro do campo, velho. Ah, sim. O cara que é vaiado e mesmo assim da volta pra cima do jogo, mostra primeiro uma personalidade, uma frieza e uma bola. Porque, cara, assim, questionar a bola do Luan é um absurdo. É um absurdo. É inacreditável alguém questionar a bola do Luan. Ah, mas o Luan é preguiçoso. Bom, cara, mas é uma personalidade que o Luan mostra. Isso há 10 anos como profissional. E isso é uma personalidade do cara, velho. Sabe? No início, de repente, a gente era mal compreendido. Pô, o Gramp tinha um jejum de título. Aí subiu o moleque. Aí era um perfil diferente. Aí a gente tava irritado. Eu até entendo no início. Agora tem pouco moleque que provou tudo que já fez. Sabe? Agora, pô, vaiar o cara, velho, na boca. O mesmo cara que critica ele, que ele fica segurando demais a bola e não sei o quê, é o mesmo cara que vibrou com aquele golaço que ele fez em Lanús, que só um craque e um cara frio faz, velho. Tu não vai esperar aquilo ali do jogador médio. Só pra deixar bem claro, né? Porque eu sou torcedor também. Por que eu acho que a vaia durante o jogo atrapalha? Porque o cara não vai render depois. Pra responder, tu tem que ser muito culhão. O rolou teve, porque nas outras vezes ele não conseguiu responder com o culhão. Nem sempre ele responde. Exatamente. Então atrapalha o teu time. Agora acabou o jogo. O jogador tem que ser cobrado. Vou fazer uma cobrança agora. O Patrick, que é um muito responsável por o Inter ter 50 pontos na tabela, não joga nada faz tempo. Eu imagino que ele melhorou um pouco no segundo tempo. Já tá fora pelo terceiro cartão amarelo, assim como o Inter melhora na segunda metade do segundo tempo ali, né? Aliás, o Inter tem mais perna que os outros times, porque tá jogando menos. Isso é uma grande vantagem pro Inter. Agora, assim, o Patrick tá jogando menos. Então tem que ser cobrado. Agora, durante o jogo, se eu tô no Beira Rio, apoia o cara. É isso aí. Opa, vamos lá, vamos lá, vamos no próximo, vamos lá. Ontem eu achei... Isso é personalidade, velho. Ontem eu achei que o Inter podia ter ido mais pra cima do Corinthians na segunda metade do jogo, sabe? O Odair tá sendo muito cobrado, muito cobrado. Que demorou pra mexer. Que demora pra mexer e as substituições são sempre as mesmas. Parece que ele tem um caminho a seguir. Eu acho que cada jogo tem uma complexidade. Tá dando certo, tá? Né? Algumas... Mas, às vezes... Vinha dando certo. Às vezes tu pode mudar os 10. Sabe? Tem jogador que não tá jogando nada faz tempo, assim, sabe? Então dá pra te mudar o cara. O cara é titular ainda. Não, meu, tu não tá jogando bem. Eu vou botar um outro cara aqui. Entende? Mas tá mais ou menos repetindo. Por exemplo, o Inter tem um Léo Moura, porque ficou seis meses parado. Do Zeca. O Zeca chega um momento que ele cansa do jogo. Sim. Ele ficou muito tempo parado sem jogar futebol. Aí ele bota o Fabiano direto. Aí ele bota o Fabiano. Isso aí é uma coisa meio... Que já acontece já meio clássica no Inter. Sim. Né? Então já perde uma seleção, né? A marcação melhora muito. Ô Mel, bem espremidinho, o Inter ganhava aquele jogo antes. Olha aqui, ó. A mesma sensação quanto o Cruzeiro, cara. O Corinthians é muito abaixo dele mesmo. Olha aqui, ó. Os próximos... O Corinthians no início do jogo deu um abafo. Fator local, né? Mas depois o Inter no segundo tempo... E no início do segundo tempo também. Mas depois, assim, o Inter... O jogo é uma amarração no meio-campo, né? Aos 20 do segundo tempo, o Inter pega o jogo pra ele. O Inter cresce no primeiro tempo. E ali faz um gol. Tem uma falta, tem uma sequência de faltas ali. Faz um gol de bola para... Um gol impedido, né? Mas o segundo tempo começa melhor com o Corinthians fazendo o gol. E depois o Inter pega o jogo pra ele, mas não como no primeiro tempo. Sabe? Sem incisão. Pô, parece que o Inter não quer ganhar o campeonato. Aí eu te pergunto. Tu não acha que falta um pouquinho, assim, agora de... Ousadia pro Daíra? Foi o que faltou ontem. Tô falando sério. Eu mudaria com 10 minutos. Eu já vim até aqui, ó, meu. Não vai dar mais nada. Tipo, não vai... Olha só. Faz o plano de voo do Inter lá do início da competição. Meu, a gente tá com medo de ser rebaixado. Não, espera aí, só um pouquinho. Eu tenho uma opinião. Vamos chegar na Libertadores agora. Eu não preciso ser um pouco mais ousado pra tentar o título? Eu tenho uma opinião sobre isso, tá? Ô, velho, aquele time do Corinthians ontem, cara... O Inter fez... Forçava um pouquinho ganhar. O Inter fez uma tabela antes do campeonato. Tipo, assim, acreditando aqui, eu vou ganhar, aqui, eu vou empatar, aqui, eu vou perder. Aqui, eu vou ganhar. Todos os times fazem isso aí, tá? No Brasileirão. Pra fazer mais ou menos um trabalho, assim, específico. O Inter achava que contra o Corinthians... Não perder seria espetacular. No começo do campeonato. Sabe? E aí, acho que pensou a mesma coisa. Porque as entrevistas são assim. Porque quando é perguntado isso, o Odair responde dizendo que o Inter tem 7 jogos em casa e 5 fora de casa. Se o Inter ganha 21 pontos, o Inter tá peleando pelo título. O Inter perde 5 jogos fora de casa e ganha 7 em casa. Ele tá peleando, soma, sim. São 71 pontos. 71 pontos pra aquela turma ali que tá lutando pelo título. Óbvio que talvez conquiste alguma coisa fora de casa, vai perder partida. Não vai ganhar os 7 jogos em casa, é difícil de ganhar. Vamos ver a sequência aqui. Vamos lá, pega. Sequência do Inter, tá? Pega, já pega do Grêmio também. Eu já tô... Pega do Grêmio que eu tô com os outros aqui, ó. Inter tá aqui também. Vamos fazer ao mesmo tempo, Leopoldo, nós vamos perder tempo. Inter pega em casa o Vitória, o Sport fora e depois em casa São Paulo e Santos. O São Paulo pega o Botafogo fora, o Palmeiras em casa, o Inter fora e o Atlético Paranaense em casa. Tamo fodido. O Palmeiras. O Palmeiras é que tá encrespado. O Palmeiras pega o Cruzeiro em casa, o São Paulo fora, o Grêmio em casa e o Flamengo fora. Esse tá má ferrado ainda. Não, o Palmeiras em 4 jogos, ele tem confrontos diretos que pode transformar ele em campeão brasileiro. E o São Paulo também. Não, mas o Palmeiras tem o confronto direto com todos, menos com o Inter. É que o Palmeiras tem que ver como os adversários vêm. Pois é, o Grêmio vem sem o Everton. O São Paulo, sabe por que a tabela tá bonita pra eles? Porque o São Paulo, por exemplo, ele tá jogando só o Brasileiro, né? Sim. O Atlético Paranaense tá acreditando numa outra coisa agora. Sim. Mas tá num outro momento no campeonato. É, mas aí tá, então. É verdade. A expectativa é diferente, né? Por isso que eu tô dizendo. Ai, agora tem essa coisa de... O jogo foda pro São Paulo é o Inter, que é aqui no Beira-Rio. Exatamente. O Grêmio... Aliás, na mesma rodada tem outra final de campeonato. Tem Palmeiras e Grêmio. É isso que eu vou dizer agora. Não tem mais esse discurso da final antecipada do Inter de São Paulo. Já era? Embolou? Sem o Everton. Já era. Nos próximos quatro jogos do Grêmio, três são fora. Fluminense na próxima rodada. Engenhão. Depois o Grêmio pega o Bahia em casa, num sábado às nove da noite, dia seis de outubro. É pré-eleição. Depois, dia treze de outubro, o Grêmio sai pra jogar contra o Palmeiras, sem o Everton. Perfeito. E no dia 20 de outubro, o Grêmio vai a Minas Gerais jogar contra o América Mineiro no Orto. E se tiver classificado, que eu acho que vai estar, porque 2x0 é muito difícil que o Tucumã reverta. Parece que o Cânibã tá sendo convocado nesse momento. Boss, então é sem Cânibã e sem Everton. Sabe o que acontece? Porque a Libertadores, se eu não me engano, é dia vinte e poucos na semana aí, Lelê. É antes do América, é essa aí. Ah, a Argentina não tem entrevista coletiva. Eles botam na internet e já... Não, a Libertadores não pode ser nessa semana, porque o Grêmio joga no dia 25 de outubro, uma quinta-feira contra o Sport. É data CBF. Deve ser na data posterior, primeira semana de novembro, porque tem aqui... Mas será que ficaria um mês sem jogar? Porque o dia 2 é o jogo da volta. Acho que um mês não, Lelê. Não, cara, pode ser que... Confirmado o Kahneman na seleção argentina. Muito bem! Uma salva de palmas pra Rafa. É uma melhora, é inquestionável essa convocação. Não, não tem nenhuma ação de dúvida. O Kahneman é um dos maiores zagueiros hoje do futebol mundial. Então tem que estar na seleção. É isso aí, tem que estar na seleção, está certíssimo. A Argentina nem se fala, né? Não, os grêmios não podem ficar tristes com isso, né? Uma notícia maravilhosa pro Kahneman, né? Tá certo, parabéns pro Kahneman. Já perdeu o Everton, já perdeu o Kahneman. Aliás, o Everton é outro que merece estar onde está, não é mesmo? Paulo Miranda. E acho que o Maicon tinha que ser colocado pra seleção brasileira também. Ô, Lelê, só... Tu tem a data, quando é que é a SEMI? E por que não, Lua? Você recuperou agora, Duda. Tá bom. Vamos de novo, Lua. Eu acho que ele merece. O cara que pode ser vaiado e que dá a volta por cima, entendeu? O Brasil precisa, né? Só eles só vão se eles forem bem hidratados. A gente leva o Dourado pra hidratar eles. Olha aqui, ó. O Grêmio joga dia 25 de outubro contra o Sport, tá? Uma quinta-feira, tá? Depois do próximo jogo do Grêmio no Camargo Brasileiro, é no dia 3 de novembro. Ou seja, pode jogar... Tá estranho. Como é? Vai ter que mudar alguma coisa, porque a semifinal da Libertadores é entre 23 e 25. Por isso que eu também tinha ouvido falar que é... Esse jogo do Sport vai ter que ser mudado. Sei, porque nós estamos contando aí umas passagens. É, já estamos contando as passagens. Pra onde que joga? Um... Ó, vou dar uma dica pra torcida Grêmio. A Vejaneda ou o Nunes. Vai descer em Ezeiza, ponto. E aí, o que vai acontecer? Pode ser no Aeroparque. Pode ser no Aeroparque. É, ok. Mas, ó. Se for a Aerolíneas Aeroparque. Se tu for fazer um voo com escalas, que é aquele que tu leva hoje 14 horas, incríveis 14 horas pra chegar a Buenos Aires. Que é um voo de 1h40. Que é o maior negócio de pedir carro. Tu tem que ir a São Paulo. Tem uns que tem uma galera que foi... Tu não foi pro Paraná na volta, no ano passado, Curitiba? Não, eu fui direto. Tem um caminho, tem um caminho, que é por Floripa. Sério? Floripa, Buenos Aires, tem um voo. Esse aí tá um barão. Um barão tá hoje, se tu comprar essa passagem aí. Agora sim. Ah, mas pelo teu time não vale? Claro que vale, velho. Um barão e meio. Um barão e meio. Torcedor verdadeiro. Um barão e meio, 1h45. Qual foi a última? Dá um beijo a Flor Gentalha e pedala. Não, mas é isso aí. Transferência PUC, faça sua e garanta condições especiais. Clínica Baleia, seu cirurgia laser para a sua visão. Obviamente que a gente vai continuar falando de Cavalho Brasileiro. Já que o Inter foi eliminado pro Vitória e o Grêmio foi eliminado pro Flamengo, não tem dupla granal na Copa do Brasil. Mas é importante esse jogo. Nessa quarta-feira. Pode ter o churrasquinho na quarta-feira da rapaziada, né? Pode, pode ter. Eu acredito, é na rapaziada. Boa ideia. Serat também com a gente, seu paladar reconhece. Experimente as novas linguiças saborizadas, Serat. Mas a gente volta às 11h e pouquinho ali. Tchau, tchau.